A ideia de declive de uma reta já é trabalhada desde o início do terceiro ciclo, quando se começa a estudar álgebra. Contudo, nunca é demais relembrá-la. Por isso, vou desenhar aqui um sistema de eixos. Este vai ser o meu eixo dos y, ou das ordenadas. Também o posso chamar de f do eixo x, ou melhor, y igual a f de x. Agora, vou desenhar o meu eixo do x. Assim, este é o meu eixo do x. Vou traçar também uma reta, assim. O que vamos fazer é recordar como determinamos o declive desta reta. O que fazemos é considerar dois pontos desta reta. Pode ser aqui, chamamos este ponto A em que x é igual a A. E então, o que seria isto? Este seria o ponto f de A desta reta. Poderíamos então escrever esta reta como f de x igual a mx mais p. Não sabemos o que são o m e o p, mas também não faz mal. Tudo isto é uma pequena revisão. Portanto, este aqui é um ponto. E o valor de y é o correspondente ao que acontece ao valor de A por meio desta equação de reta. Consideramos agora o outro ponto desta reta. Pode ser este ponto aqui. E podemos chamá-lo de ponto B. Então, este ponto vai ter coordenadas B, F de B. Certo? Porque esta é exatamente a imagem de B por meio de F. Ora bem, se aqui é B, é fácil entender o que é este ponto aqui. Agora, vou desenhar aqui um pequeno segmento de reta. Então, aqui é o nosso F de B. Eu preciso deixar bem claro que as coordenadas deste ponto aqui são A, F de A. E agora, como é que encontramos o declive destes dois pontos? Ou melhor, de toda esta reta. O declive é o mesmo em toda a reta. E sabemos que, se encontrarmos o declive, esse vai ser o nosso valor deste m aqui. Tudo isto é uma revisão de álgebra. E sabes como fazer isto? Bem, há algumas maneiras de pensar. Uma delas é pensar que o declive m de uma reta é igual à variação em y sobre a variação em x. Vamos ver como varia o y e como varia o x neste caso específico para estes dois pontos. Então, a variação em y vai ser igual a quê? Podemos considerar este como sendo o nosso primeiro ponto. Como este aqui tem uma abscissa maior, que é o mesmo que dizer um valor de x maior e um y maior, podemos começar por ele. Então, a variação em y é a diferença entre este ponto aqui e este ponto. É esta distância aqui. Vou desenhar um pequeno triângulo. Esta distância ali é a variação em y. E posso transferi-la para o eixo dos y. Esta é a variação em y. Esta é a variação que queríamos. É esta distância aqui. Então, que distância é esta? É f de b menos f de a. Esta é a nossa variação em y. Agora, qual é a nossa variação em x? O declive é a variação em y sobre a variação em x. Qual é a variação em x? Qual é a distância que estamos à procura? Recorda que consideramos este como o nosso primeiro ponto e fizemos a diferença entre ele e o y do outro ponto. Então, para ser consistente, vamos manter a ordem. Vamos pegar nesta abscissa deste ponto, menos a abscissa do outro. Portanto, será b menos a. E assim, se tivesse a equação da reta ou se tivesse as coordenadas destes dois pontos, poderia fazer esta operação e obteria o declive. Isto é muito simples e foi abordado no primeiro ano do terceiro ciclo. Agora, só para ter a certeza que compreendeste bem, vou atribuir valores aos nossos pontos. Então, se este fosse o ponto de coordenadas 2, 3 e este aqui mais acima fosse o ponto 5, 7 e se quiséssemos encontrar o declive desta reta, faríamos 7 menos 3. Esta seria a variação em y. Ou seja, isto aqui seria 7 e isto aqui seria 3. Para a variação em x, teríamos 5 menos 2, porque isto seria 5 e isto aqui seria 2. Então, a nossa variação em x seria 5 menos 2. Ora, 7 menos 3 é 4 e 5 menos 2 é 3. Portanto, o declive seria 4 sobre 3. Agora, vamos ver se podemos generalizar. É isso que pretendemos fazer à medida que vamos aprofundando os nossos conhecimentos. E vamos ver se podemos generalizar isto para uma outra função, por exemplo, em que o gráfico seja uma curva. Então, tenho uma curva. E antes de começarmos, vou desenhá-la. Vou desenhá-la aqui mesmo, porque quero que vejas a semelhança na abordagem. Vou mantê-la aqui. Tenho uma curva com uma aparência normal, com que já estás familiarizado. Consideramos, por exemplo, a curva y igual a ax ao quadrado, que se parece com esta. O que eu quero é encontrar o declive em algum destes pontos. E, na verdade, antes mesmo de falar sobre isso, vamos pensar o que significa isto de encontrar o declive de uma curva. Aqui na reta, tínhamos o mesmo declive em todos os pontos, certo? Mas, numa curva, o seu declive está sempre a mudar. Para ter uma intuição do que isto possa ser, vamos ver qual será o declive aqui. O seu declive é o declive da reta tangente, da reta que toca apenas no ponto. Esse é o declive ali. É um declive negativo. Aqui, o seu declive ainda é negativo, apesar de ser um pouco menos. É assim. Vou tentar desenhar. Vou utilizar uma cor diferente. Então, aqui o declive é um pouco menos negativo. tem uma reta tangente um pouco menos inclinada para baixo. Se considerarmos este ponto aqui, vemos que vamos ter uma reta horizontal. A reta tangente a este ponto é y igual a zero. À medida que os valores de x vão aumentando, o seu declive vai aumentando também. Estou a tentar desenhar uma reta tangente. E aqui está. Continua a aumentar mais e mais, portanto, o seu declive está sempre a mudar. Esta é a grande diferença quando passamos de uma reta para uma curva. Numa reta, o seu declive é igual para todos os valores de x. Poderíamos considerar quaisquer dois pontos da reta para conseguirmos determinar o declive de toda a reta. Já se percebeu que, no caso de uma curva, a situação é mais complexa, tem muitas nuances, porque vai depender muito do ponto que estamos a considerar. Não podemos dizer simplesmente qual é o declive da curva. O declive varia em cada ponto da curva. Vai mudando. Se subirmos aqui, será ainda maior. Vai ser parecido com algo assim. Então, vamos considerar mais um caso. Um caso simples. Não vou arriscar muito. Vou desenhar aqui em baixo. Este é o meu eixo dos y ou das ordenadas. E este vai ser o meu eixo dos x ou das abscissas. Vamos chamar este eixo dos x e este, o eixo dos y, como o eixo dos f de x. Pode ser qualquer uma das maneiras. Vou desenhar novamente uma curva e vou representar apenas o quadrante positivo. Assim. Deste modo. Esta é a minha curva. E se eu quiser encontrar o declive aqui? O que é que eu posso fazer? Ora, com base na nossa definição de declive, precisamos de dois pontos para eu conseguir calcular. Correto? Nesta situação, não consigo encontrar o declive com um ponto. Então, vamos considerar este ponto de abscissa x. Vamos trabalhar num caso geral. Este será o nosso x. Mas, para encontrar o declive, de acordo com a definição comum de declive, precisamos de dois pontos. Vamos, então, considerar outro ponto aqui. Vamos considerar a sua abscissa só um pouco maior do que x. Então, consideramos este ponto aqui. A diferença é apenas de h. vai ser h maior do que x. Vai ser apenas h maior. Portanto, este é o nosso ponto x mais h. É este ponto aqui. Então, quais vão ser as coordenadas correspondentes? Quais vão ser as imagens de x e de x mais h desta curva? Bem, esta é a curva de y igual a f de x. Então, este ponto aqui vai ser f do nosso x, deste aqui em particular. Para indicar isto melhor, vou identificá-lo com um pequeno zero. Fica x zero. Isto é, vamos ter x zero e x zero mais h. Isto aqui é o f de x zero. Este aqui vai ser um pouco maior. Vai ser f de x zero mais h. Estas são as ordenadas dos dois pontos. Então, qual será o declive entre estes dois pontos, que são relativamente muito próximos um do outro? Lembra-te que este declive não será de um ponto, mas da reta entre estes dois pontos. Este é o declive desta reta. Se eu fosse desenhar, seria, na verdade, uma reta secante ao gráfico da função nestes dois pontos. Portanto, ela interceptaria a curva duas vezes, uma neste ponto e outra neste ponto aqui. Nesta representação, é difícil ver o que acontece. Se eu ampliasse isto um pouco, ficaria parecido com isto aqui. Que é um promenor deste gráfico, para conseguirmos visualizar melhor. Esta é a nossa abscissa, x zero, a que corresponde a ordenada f de x zero, para este ponto. E para o outro ponto, teríamos x zero mais h, f de x zero mais h. Seja qual for esta função, estamos a avaliá-la aqui, neste valor. Só isso. Então, estes são os dois pontos. Para começarmos a resolver o nosso problema, podemos simplificá-lo e falar do declive desta reta secante ao gráfico nestes dois pontos. E assim, como fizemos no exemplo anterior, vamos dividir a variação em y pela nossa variação em x. E vou desenhá-lo aqui. A nossa variação em y seria isto aqui. Assim como a nossa variação em x seria exatamente isto aqui. Então, qual será o declive da reta secante? O declive vai ser igual, e vamos começar por este ponto aqui em cima, só porque tem as coordenadas maiores. A variação em y vai ser este valor de y, que é f de x zero mais h, menos este valor aqui de f de x zero. E agora, queremos dividir isto pela nossa variação em x. Como começámos com esta coordenada, vamos começar com o seu valor nas abscissas. Portanto, é x zero mais h, menos esta coordenada x, que é um número arbitrário, que é x zero. Isto aqui é o declive da reta secante ao gráfico. Ainda não respondemos à pergunta acerca do valor do declive naquele ponto exatamente, mas isto pode ajudar-nos a chegar lá. Se simplificarmos isto, e deixa-me escrever bem, o declive da reta secante é igual ao valor da função neste ponto, no f de x zero mais h, menos o valor da função aqui, f de x zero. Isto dá-nos a variação em y e vamos utilizar a mesma definição de declive que temos utilizado sempre, ou seja, isto tudo a dividir pela nossa variação em x. Podemos simplificar isto, ficando com x zero mais h, menos x zero. Ora, x zero menos x zero anulam-se, portanto, temos isto tudo sobre h. e isto vai ser igual à variação em y sobre a variação em x, como sempre. Mas eu comecei a dizer que quero encontrar o declive da reta naquele ponto, aqui mesmo, e isto é a versão ampliada. Então, e o que é que posso fazer? Bem, eu defini um segundo ponto aqui, apenas como o primeiro ponto, mais h, e temos uma ferramenta chamada limites. Este h é apenas um número genérico, que podia ser 10, podia ser 2, 0,02, podia ser 1 vezes 10 elevado a menos 100. Pode ser um número arbitrariamente pequeno. Então, o que é que aconteceria, teoricamente, se eu utilizasse o limite quando h se aproxima de zero? Portanto, ao início, talvez h seja este número razoavelmente grande aqui. E se fizer h um bocadinho mais pequeno, então estaria a calcular o declive desta reta secante aqui. Se eu fizer h um bocadinho ainda mais pequeno, eu estaria a calcular o declive desta reta secante aqui. À medida que h se aproxima de zero, eu estou cada vez mais perto de encontrar o declive desta reta, mesmo no ponto em questão. Claro que se h for um número grande, a minha reta secante vai estar muito diferente do declive neste ponto aqui. Mas se h for, digamos, 0,0000001, se é um número infinitesimalmente pequeno, então vou estar muito perto. E o que acontece se eu calcular o limite quando h se aproxima de zero desta expressão? Portanto, o limite quando h se aproxima de zero do declive da reta secante ao gráfico. Ou seja, f de x zero mais h menos f de x zero, que era a nossa variação em y. E isto tudo sobre h, que era a nossa variação em x. Deixa-me só fazer aqui uma pequena chamada de atenção, porque às vezes vais encontrar isto noutros livros de cálculo ou de matemática, em que, em vez do h, escrevem um delta x. E este segundo ponto seria definido como x zero mais delta x. E depois, isto aqui seria simplificado para delta x ali. E estaríamos a calcular o limite quando delta x se aproxima de zero. São exatamente a mesma coisa. h delta de x não interessa. Nós estamos a tomar h como a diferença entre um ponto x e um outro ponto x. E depois, vamos apenas calcular o limite quando aquilo se aproxima de zero. Podíamos facilmente ter chamado aquilo delta x. Mas eu vou chamar a isto, que é igual ao declive da reta tangente ao gráfico, e é mesmo igual ao declive da reta tangente, vou chamar a isto a derivada de f no ponto x zero. E vou escrever isso mesmo. A derivada de f no ponto x zero. E vou dizer que isto é igual a f' de x zero. E isto vai ser outra função, porque lembrem-se, o declive muda a cada valor de x zero. Não interessa que valor de x zero vocês escolham, o declive vai ser diferente. Não tem de o ser, mas da maneira como eu desenhei esta curva, é diferente ou pode ser diferente. E agora, vocês dão-me um valor de x zero aqui, e eu aplico esta fórmula ali, e depois eu posso dizer-vos qual é o declive naquele ponto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí